Bem-vindo ao canal Tudo Que Voa, meu nome é Fernando Ibernon E você sabe por que começar no aeromodelismo com aeroelétrico? Bom, se não sabe, então assiste esse vídeo aqui no CTQV Durante muitos anos, nos clubes, você era obrigado, na verdade, você era induzido a estar adquirindo aeromodelos GLOW E principalmente treinadores, que tinham muitos kits naquela época Porque eles representavam a melhor forma de começar dentro do aeromodelismo A partir desses aeromodelos, você poderia seguir para a parte de acrobacias, para a parte de precisão, para a parte de pylon race, enfim Para a parte de jato, você escolhia para qual lado você seguiria desse leque que a gente tem do aeromodelismo Mas todo mundo tinha que passar pelos aeromodelos treinadores GLOW Com o tempo, obviamente, isso mudou E a principal mudança veio com a popularização dos aeromodelos elétricos Diferente do GLOW, que tinha o motor a combustão, que utilizava o metanol para estar fazendo a combustão O elétrico retirava a energia proveniente da bateria Quando essa tecnologia entrou no mercado, era muito cara Só que não demorou para tudo isso se tornar mais acessível para os praticantes do hobby Isso ajudou muito as pessoas que estavam iniciando no hobby Porque proporcionou uma forma muito mais barata de adentrar Com o aeromodelo elétrico, você não precisava se preocupar com tanque de combustível Com o próprio combustível, que teria que comprar sempre Com alto desgaste dos motores, com regulagem de motor, que é algo que leva muito tempo para se pegar o jeito Enfim, foi uma mão com açúcar, cara Bom, como vocês viram em 2010, uma coisa que eu deixei de falar foi a introdução dos aeromodelistas em 2010 Muita gente entrou no aeromodelismo, mas por culpa não apenas do mercado estar muito propício naquela época Mas sim por conta dos aeromodelos elétricos terem entrado, sabe, em carradas e carradas de aeromodelos elétricos Isso agradou muita gente que estava querendo entrar no hobby Não foi o meu caso, eu comecei com o Glow Mas eu conheço muita gente que começou com o elétrico E se deu bem Por isso que hoje em dia é muito mais aconselhável que você comece com o elétrico E eu destaco 5 motivos para isso Primeiro é fácil montagem e fácil manutenção Então se você derrubar o elétrico, geralmente é feito de isopor e você pode colocar cola quente Então é muito rápido, muito fácil de você estar arrumando É muito mais fácil de encontrar no mercado o aeromodelos elétricos Então você consegue encontrar em qualquer lugar um kit muito legal para você estar iniciando A ausência de regulagem de motor Cara, isso é uma coisa que muita gente desanimava Porque não tinha pessoas para ajudar, para ensinar a regular motor E com o elétrico não precisa, você liga e já está funcionando um motor redondinho O máximo que pode acontecer é um ask de configurar Você entrar no YouTube e ver que é muito fácil de arrumar isso Quatro, o preço O preço de começar com o aeromodelo elétrico é muito inferior ao preço de começar com o aeromodelo a combustão O que agrada muita gente E cinco, bom, se o preço e todas essas opções são verdadeiras Então é muito mais tranquilo de você estar voando Sem aquela mentalidade de estar voando com prejuízo Quando você coloca menos custos voando, a cabeça funciona melhor E o aprendizado é muito mais rápido, isso é verdade Bom, agora que eu já falei os benefícios de começar no aeromodelo elétrico É importante a gente falar também de alguns malefícios E acho que um, que é o principal Assim, eu acho que o elétrico deixa o seu voo muito viciado com o aeromodelo leve Isso é ruim e é um vício difícil de perder com o tempo Além de que elétrico, ele não tem um voo mais fácil do que um Glow Na verdade é mais difícil Só que você acaba fazendo coisas com elétrico que um Glow não pode fazer de maneira nenhuma Alguma forma de voar, um elétrico com menos inércia E na hora que você pega um aeromodelo que é muito mais estável, no caso do Glow Um pouco mais pesado, um pouco maior Você acaba colocando ele em risco Isso, já vi acontecer Enfim, eu não vou desmerecer quem prefere iniciar no hobby com o Glow Porque tem esses benefícios E eu acredito que sim, é muito melhor que você comece no Glow Ele vai te dar uma noção de voo muito mais completa Bom, e pelas circunstâncias Se você acredita que não tem condições de começar no Glow Comece no elétrico Que eu tenho certeza que você vai adorar esse hobby Olha, e antes de finalizar esse vídeo Eu queria trazer o quadro vídeo da semana E o vídeo da semana de hoje é uma menção honrosa A live que a gente vem fazendo com o pessoal da Real Flight Brasil E uma coisa que termina a live é que ficou muito chique Muito chique Foi as passagens do Xuxa junto com o Fed Se você não viu, vê aí E se você já viu, vamos rever esse negócio Vai lá A câmera tá com o Fed Ah, eu vou pra direita Eu fico no meio Então vai 3, 2, 1, vai Que isso Os caras manjam demais, véi Nossa, tem alguém que falar Que acha que foi a primeira vez que ficou assistindo Não, essa foi a melhor Não, véi Eu acho que merece um replay, hein E tá gravado Eu acho que merece um replay, hein Cara, essa live foi sensacional E vai ter outros aqui no canal Porque a galera curtiu muito Além de juntar uma galera muito boa de voo Dar boas risadas A gente aprendeu acrobacia Teve gente que me mandou mensagem agradecendo Porque não sabia fazer determinada acrobacia E lá na live aprendeu O cara viu a live Porque na live aparece o controlezinho no canto da tela Então aqui nesse canto, mais ou menos aqui Fica o controle do piloto Mostrando o que ele tá fazendo naquele momento A galera conseguiu aprender acrobacia, cara Isso não tem preço, cara Não tem preço Passar essa informação é de extrema importância Eu acredito que com lives como essa Acaba enriquecendo muito O cenário de aeromodelismo aqui no nosso país Então se você gostou desse vídeo e da live também Já deixa o like aí Se inscreve no canal pra acompanhar E é claro Se torne um membro Porque ó, tá vendo tudo isso aqui, cara Esse cenário inteiro Foi graças à ajuda do pessoal Que se tornou membro aqui no canal E é por causa deles, cara Que a gente consegue trazer essa qualidade aqui pro vídeo Muito obrigado Falou E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos